Bem pessoal, hoje a gente vai jogar My Darlene, um joguinho onde a gente tá passando um tempo livre aí com o nosso querido Darlene, né, nosso querido querido, e vamos dizer assim, todo tempo dá certo, né, não tem pra quem se preocupar, então chega de uma noção e vamos aí passar o nosso tempo com o nosso Darlene, dando no start. Meu nome é Carequinha, essa pergunta é a nossa pergunta mais difícil, não dá pra colocar Carequinha, vai ser só Carequinha, vamos lá. Bem vindo de volta, esse é o meu namorado, Takuya, a gente tem estado juntos durante 5 anos, e eu não poderia estar amando mais, todo dia eu venho pra casa do trabalho, ele me cumprimenta com um sorriso radiante, e prepara, corre pra preparar o jantar, tudo sobre ele me deixa meio fraco, a presença dele, suas palavras doces, tudo simplesmente é perfeito, eu não poderia viver sem ele. Boa noite, My Darlene, meu querido, eu vejo que você está vestindo o avental que eu comprei pra você, você notou? É, eu gostei dele muito, bom, eu me inclino mais perto e sussurro no ouvido, é... Isso combina muito com você, não fique brincando comigo dessa forma, ele é absolutamente adorável, desculpe, eu não poderia aguentar. De qualquer forma, me deixe carregar suas coisas. Ele pega minha mochila e minha jaqueta. O jantar vai estar pronto em breve, então, apenas, fica ali descansando um pouco na sala, e vai, já vai estar pronto, ok? Isso, parecia incrível, apenas, deixa eu pegar meu telefone rapidamente. Eu, é, coloquei a mão nos meus bolsos, e eu não encontrei nada. Takuya, me estuda, olha pra mim, com expressão estranha. Eu, não tinha noção onde eu tinha deixado, droga, eu queria ver as notícias. Não se preocupe sobre isso, na verdade, eu fui e comprei um jornal hoje, o jornal de hoje. Ele, é, vai pra sala e volta com um jornal na mão, aqui. Oh, obrigado, você realmente pensou em tudo, Takuya. Takuya, é top. De nada. Eu, notei que você começou a ler as notícias recentemente. Então, sempre que você chega em casa, por esses dias, eu comecei a prestar atenção nessas coisas. Então, de agora em diante, todos os dias, eu vou ter certeza de trazer a você os jornais com as notícias mais recentes. Todos esses, esses dias, você, é, realmente está se empenhando, né? O estresse, o vício e a isolação. Essas coisas podem, podem arruinar um casal, você sabe, né? Sim, sim, eu sei. Você me disse isso muitas vezes, querido. Então, eu me livrei. Mas isso é porque você se livrou da TV e do nosso computador também. Eu não estou tentando neg you, nem sei o que é isso. Eu não estou tentando, é, resmungar com você. Mas parece que, talvez, você esqueceu. A gente não precisa desses, desses equipamentos nas nossas vidas. Além disso, a única pessoa que eu me importo é você, careca. Oh, carequinha. Não se preocupe. E, nada mais. Ah, então, o Takuya livrou que a gente não tem mais televisão em casa, não tem mais computador. Tinha um celular, mas ele deve ter passado a mão agora, né? Você, é, sempre, é, botou ênfase nesse, nesse assunto. Hum, ficou triste. Bem, mas você tem sorte que você é tão charmoso, Taku. E aí, eu disse pra Numi... Numi... Não me provocaram desse forma. Ele... Ele está com cara vava, mas ele, pô... Essa expressão dele simplesmente derrete meu coração. Certo, eu vou me comportar. Eu vou esperar na sala de estar, ok? Você precisa de alguma coisa pra beber? Uma limonada ia ser incrível. Obrigado. A sala de... A sala, né? Uma sala sem TV, né? Que ele jogou a TV fora. Sentei na cadeira e comecei a ler o jornal. Eu fui... Fiquei pensando na ideia do Takuya. No começo foi difícil, mas eu me acostumei. Não posso me lembrar da última vez que eu usei um computador. É apenas... Me acostumei a não ter um perto. Então, eu não sinto mais falta. Então, novamente, eu esqueci de muitas coisas. Provavelmente, por causa da minha amnésia. Ixi, a gente já tem um problema na memória. Quando o Takuya me disse a primeira vez, eu fiquei chocada. Alguma coisa soube escutar a voz do namorado dizendo que todas as minhas memórias se foram. Então, eu me senti como se todo mundo estivesse... Se todo mundo estivesse caindo aos pedaços ao meu redor. Alguém que eu não posso lembrar o passado e nunca pode entender a si mesmo. Ou mesmo as pessoas ao redor dele. Tipo o Takuya. Eu não lembro como a gente se conheceu. Ou onde a gente foi no nosso primeiro encontro. Anos que a gente gastou junto como casais, simplesmente não existe na nossa perspectiva. Ela não desconfiou que talvez isso não tenha existido. Vai que o Takuya só me deu louco. Chegou lá, ó, você tem falta de memória, você sou seu pai e é isso. Você não lembra comigo, por que você esqueceu? Né? É pra mim, a nossa história apenas é um grande preto. Todos... Tá todo borrado até nos mínimos detalhes. Como a gente começou. É triste pra mim pensar que... Como o Takuya se sente, sabendo todas essas preciosas memórias, apenas se foram. Algumas vezes eu fiquei tão estressado que eu apenas comecei a chorar sem razão nenhuma. Entretanto, quando isso acontece, Takuya me pega nos seus braços e acaricia meus cabelos gentilmente. Ele me diz que ele me ama, mesmo com a minha condição. Ele também diz que nunca vai me abandonar ou me deixar ir embora. Algumas vezes ele disse isso várias vezes seguidas, como se ele tentasse cravar essas palavras na minha mente que tá falhando. A dedicação dele, algumas vezes, me deixa sem palavras. Eu posso acreditar, eu não posso acreditar, ou com surtudo, eu sou, vou ter ele. Ainda, tem umas coisas assim, no fundo, algum tipo de incerteza, que se passa no meu coração quando eu vejo o rosto dele. Takuya tá mentindo louco, quer ver? Eu não posso dizer nada sobre ele, mas é como se ele tivesse com o coração partido. Será que foi o Takuya que fez a gente perder a memória? Não sei. Aí, aí, aí foi eu. Takuya entra na sala de estar, segurando um copo de limonada. Ele senta gentilmente o copo na mesa. Eu encontrei algumas morangos também, então eu coloquei um pra você. Parece fofo, não é? Já que é só a cor favorita. Takuya. Eu seguro no avental dele e puxo ele para ele dar um beijo. Obrigado por fazer tanto ficando comigo. Caraquinha. Eu quase passando a sentir uma lágrima descendo. E a vermelhidão no meu rosto. Eu não posso deixar ele ver, me ver chorando. Ele me abraça e ele fica dessa forma por um momento. Me desculpe, eu sempre sou dessa forma? Não diga isso. Honestamente, algumas vezes eu desejo que a gente poderia gastar mais tempo juntos. Mas eu também, você também precisa ser feliz. Se você está triste ou machucada, apenas você pode se sentir aberta em contar comigo. Ele me aperta ainda mais forte e meu coração bate mais intensamente. Finalmente, ele move o rosto dele para longe. E é minha vez de beijá-lo. Eu preciso checar a comida por um pouco. Apenas fica aqui e relaxa, tudo bem? Você sabe que não precisa se preocupar sobre nada agora. Estou tranquilo agora. São sete horas da noite, então a gente comeu. Takuya fez um nikujaga. Um incrível bife com bife e batata, mas é tipo uma sopa. Esqueci o nome disso. Guisada, eu acho o nome. E o cheiro era maravilhoso. Esse tem um cheiro tão bom. E espere para conferir o gosto também. Takuya, pega uma colher e usa uma delicada concha. Então ele assopra gentilmente e posiciona a colher na frente do nosso rosto. Ah, você. Eu me clino para frente um pouco. E experimento. Instantaneamente eu sinto o sabor rico do ensopado. Delicioso. Sério, eu sou feliz. Nós dois começamos a comer. Você realmente tem um dom para cozinhar. Bem, eu sempre gostei de cozinhar para você. Trabalhar duros esses dias para criar os sabores perfeitos. Imaginando como o seu rosto iria parecer quando você experimentar. Eu quero ter certeza de que isso aconteça em tudo que eu cozinhar para você. Bem, parece que eu lidei bem na vida então. Takuya sorriu enquanto ele vê eu terminando a comida. Apenas tenho certeza de não deixar nenhuma sobra. Mas se você fazer, eu vou ficar triste. Você me subestima com o que eu posso comer. Você sabe, né? Na hora que eu terminei, a tijera estava praticamente vazia. Isso foi incrível, Takuya. Obrigado muito por esta refeição. Takuya sorri de forma calorosa. E os olhos dele brilham com a afeição. Eu estou sortudo de ter um namorado que cuida tão bem de mim. Para não ser um mau namorado, você tem que ser... Tem que cuidar da pessoa que você ama. Eu sei, mas... Isso às vezes é tão bom para ser verdade algumas vezes. Você não gosta da forma que eu trato você? Ele ficou sede, ó. Sede Takuya. Dá para eu... Dá, olha a carinha dele. Isso, não... Isso não é o que eu queria dizer. Apenas... Minha voz falha quando eu vejo a expressão triste no rosto dele. Carequinha. Sim. Você realmente me ama? Takuya. Claro. Você não pode dizer... Consegue perceber isso? Você não consegue perceber isso? Você não consegue dizer como eu me sinto? Apenas estou preocupado que não vai durar para sempre. Por causa da minha memória? Sim. Se um dia você acordar e não me reconhecer mais... Eu nunca esquecerei de você, Takuya. Você é muito importante para mim. Eu coloquei a minha mão sobre a dele. Obrigado. Takuya, fica em pé e começa a coletar os pratos. Eu irei limpar. Eu não tenho muito tempo para preparar uma sobremesa. Mas vamos ver o que eu posso fazer. Ou talvez a gente pode ir escadas acima e dividir outro tipo de refeição, se você está entendendo. A gente falou isso. Takuya, ficou em choque. Eu... Não fica aí olhando. Vamos. Eu vou ajudar você a limpar. Ok. Ele vai em direção à cozinha. Eu limpo a mesa. Começo a seguir ele. Mas de repente... Bateu. Bateu, bateu. Eu... Dei uma... 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 Uma desequilibrada ali e me segurei na ponta da mesa. Me sinto meio... Tonta. Minha cabeça começa a girar. Eita, tinha água nessa sopa. Tinha água nessa sopa. É a sopa. O que está errado comigo? Eu estou doente ou... Eu preciso me recompor. Talvez eu deveria ir para o banheiro e jogar uma alvinha no meu rosto. Então, eu vou para as escadas e dou um passo de cada vez. Segurando aqui no apoio. Eu alcanço o segundo andar. E minhas costelas parecem tão pesadas. É como se eu não conseguisse me mover direito. Vamos. Apenas mais um pouquinho de esforço. Eu... Bato na porta do banheiro. Eu me... Eu sinto que eu estava quase caindo contra a pia. Uma vez que a água começou a correr. Eu... Peguei um pouquinho e joguei no meu rosto. Quando eu olhei para o... Para o espelho. Meu rosto parecia de um fantasma. Eu pareço terrível agora. Como é que isso começou? Eu estava bem uns minutos atrás. Essa... Esse guisado. Essa sopa. Sei lá o que era. Tinha negócio, cara. Você me senta. Eu sinto um odor que atravessa meus pensamentos. Eu sinto um cheiro tão ruim. Como se eu estivesse meio... Num lugar muito ruim. Normalmente, eu não consigo sentir esse cheiro quando estou no banheiro. Takui disse sobre algo que tem a ver com o encanamento. E que ele vai consertar quando ele puder. Eu realmente espero que quando ele puder seja mais cedo do que tarde. O cheiro está me fazendo ficar tonto. Eu... Chego na toalha mais perto. Pego. Mas eu acabo... Errando. Eu vou para frente e para trás. E me apoio a mão contra a parede. De repente... Algo... Se mexe com o meu toque. É como se tivesse alguma coisa presa atrás da parede. Antes que eu pudesse puxar. Isso se move. O que? Eu olho para o grande buraco que estava na parede do banheiro. Hã? Quando é que eu fiz isso? Eu olho mais perto. Me parece que tem um buraco ali por um tempo. Quem quer que seja que viveu aqui antes. Apenas... Deve ter tentado arrumar isso aqui. Ela encosta na parede e abriu um buraco, né? Agora eu estou olhando mais perto. Eu não posso dizer que a pintura ao redor do buraco está em uma cor mais diferente do que o resto da parede. Como é que ninguém da gente notou isso antes? Eu precisava de usar o Takuya sobre isso agora. Mas como que a parede pode se estragar dessa forma? Né? Com um buraco na parede? Eu parei... É... De se mexer. E eu olhei para o buraco. Um mês depois... Eu me... Apoiei mais na parede. E tentei olhar dentro. Está vendo coisa lá do banheiro, né? Primeiro, eu não vi nada. Era estranho. Era como se o odor estivesse mais forte do que aqui fora. Eu provavelmente sei onde o problema é. Eu já sei que tem botado essa parede. Eu não posso nem escutar direito por causa dos barulhinhos que está tendo. Quando meus olhos ajustam a luz, eu posso dizer que eu vi as sinuetas. E parece que tinha algo mais... Algo a mais lá. No fundo da escuridão, eu vejo o contorno de uma pessoa. Seus braços, suas pernas, sua cabeça e seu tronco. Mas nenhum deles está no lugar certo. Eu reconheço como uma figura humana inanimada. Ou seja, que foi de beise, foi de comes e bebes, foi de arrasto para cima. Foi encontrar Jesus. Um corpo. É isso. Ah! Eu reconheço e dou uns passinhos para trás de susto. O Takuya plantou alguém de trás da parede. Plantou não. Colocou. Minha visão apenas escurece. É onde uma coisa que eu escuto são passos. O Takuya vai levar a gente para lá agora. Hã? Eu acordei com um choque. Um pesadelo? Eu esfrego meus olhos. Eu sinto a nossa cama. Fria. E estava coberto de suor. Que hora é essa? Onde está o Takuya? Com alguma dificuldade, eu me saio da cama. Agora, a única coisa que eu ligo é encontrar o Takuya. Eu dou um... Profunda respirada. E dou um passo em direção ao corredor. Agora que eu estou pensando. Será que esse guisado com bife maravilhoso dentro de pessoa... Vai saber, né? Vê aqui na mente, né? Ah, eu quase esbarrei em você, Takuya. Takuya. Ele segurou meu ombro. Me puxando gentilmente em direção ao quarto, né? Você já está se sentindo bem? Eu acho. O que aconteceu comigo? Bem, depois que você ofereceu minha ajuda em limpar, eu vim dar uma olhada em você e você tinha desmaiado no sofá. Olha o mentiroso. Olha o mentiroso. Eu percebi que você deve estar exaustado, então eu carreguei você até aqui. Mas eu tenho que admitir. Você parece melhor agora. Agora. Ai, rapaz. Esse sorrisinho não me engana não. Não me engana não. E eu estou feliz em causa disso. Não, Takuya. Eu tive um pesadelo horrível. Eu estava no banheiro e tinha um cheiro horrível vindo. A parede meio que quebrou e tinha um corpo. Estava todo cortado. Careca, não tem nada para se preocupar no banheiro. Você está apenas está exausto do trabalho e isso tudo. Para cima de mim, não. Melhor com o dinheiro. Mas com o dinheiro de quem? Ai, ai, ai. Mas as lágrimas começaram a descer nas minhas bochechas. Takuya, o que está errado comigo? Eu sinto que estou perdendo a minha mente. Takuya, me puxa e me dá um abraço. Fazendo eu ficar mais perto dele. Eu estou ficando doido. Não estou? Não, você não é. Apenas tente se aclamar, por favor. Tudo vai estar bem. Eu prometo. As palavras dele soam como uma canção divina aos seus ouvidos. Me escute. Você precisa apenas dormir. Se você deitar e esperar por mim, eu vou voltar. Uma vez que eu terminar de levar os pratos. Eu levanto os meus olhos. Sou com surpresa. Como que ele não terminou ainda, né? O que ele estava fazendo? Você está preocupado sobre lavar os pratos da guarda? Está passando mal aqui? Você está festando em prato? A casa bagunçada traz pensamentos bagunçados. Eu preciso ter certeza que eu posso fazer tudo. que eu tenho certeza que você não tem nada que poderia distrair você ou te incomodar. Nada que ele diz faz sentido para você. Por favor, não me deixe sozinho, Takuya. É, não faça uma ceninha, Takuya. Ele foi muito restrito sobre isso. E depois disso um silêncio acontece entre a gente. Bem, não fique tão para baixo. Espero que eu vou trazer algo que te acalme. Eu não quero isso. Nossa, cara, ele que está revoltado. Ele parece surpreso. Pega o seu remédio, querida. Eu sei que você precisa. Esse remédio aí tem negócio. Tem negócio? Eu disse não. Então, cara, cara. Por que você está gritando comigo? Takuya não responde. Ele está bravo. Olha a cara dele na cara dele na cara dele. Se você não quer me escutar, então vai em frente. Então ele sai do quarto. Eu ainda estou chocado pelo comportamento dele. Ele nunca foi tão agressivo comigo antes. Aquilo era ele? Eu escutei um clique. Eu vou para a direção da porta e tento abrir. Pronto, trancou a gente aqui dentro. O quê? Está trancado. Takuya? Sem respostas. Não tem forma que ele tenha feito isso. Eu bato na porta com o meu punho, mas ele não responde. Você vai agir dessa forma mesmo? De repente, o que está errado? Eu preciso sair daqui e falar com ele. Eu vou para a mesa e tento... E começo a abrir as gavetas. Mesmo com a minha amnésia, eu tenho certeza que... Hã? Eu tenho certeza que algumas coisas estavam me incomodando. Ela é tipo uma memória muscular. Tipo, dirigir uma bicicleta. Amarrar cadastro. Estrancar uma porta. Nossa, ela tinha esse skill. Mesmo que eu não possa lembrar quando ou como eu aprendi essas coisas, Eu poderia fazer essas coisas instintivamente. Agora, o que eu posso usar como... Como para destrancar a porta? Ixi... Uma caneta. É... Uma calculadora. Uma calculadora. Você está aí doido, né? E um grampo de cabelo. Não é isso, né? É um erro comum. Isso é exatamente o que eu preciso. Eu pego o grampo de cabelo e vou para a fechadura. Depois de um tempo, eu escuto um... Clique. Funcionou. Eu... No silêncio, abri a porta e fui para o corredor. Meu Deus. Eu não tenho certeza... O que eu vou dizer para a Takuya. Mas a gente precisa conversar. Mas tem algo estranho. Um som-ritmo vindo de escadas abaixo. Certo. Ele disse que estava fazendo uma... Lavando os pratos. Eu olho em direção ao banheiro. Não tem chance que eu vou voltar lá. Nossa, tem que olhar lá para conferir, cara. Para conferir. Eu tenho certeza... Eu fiz meu caminho escadas abaixo. Mais cedo que eu... Perguntar ao Takuya o que está acontecendo, melhor. Eu... Pauso no último passo por um momento. Eu posso escutar um som mais claro agora. Não parece como alguém lavando os pratos. O que diabos está acontecendo? Ele mencionou sobre sobremesa, mas... É quase como se estivesse cortando vegetais. Não parece ter sentido. É, vegetal mesmo. Vegetal... Aquele assim, né... Do tipo... Que tem sangue... Só se pode. Eu comecei em direção à cozinha. Mas... Meu corpo... Congelou... Quando eu ia dar... A metade do caminho. Takuya estava tão bravo mais cedo. Mas... O que incomodou ele? O que eu estou pensando? Ele me trancou no nosso quarto. Não importa o quanto ele está sentindo. Ele precisa se desculpar. Eu, de repente... Minha... Dignação, de repente... Me... Incentiva a ir em frente. Eu... Abro a porta... Quanto eu posso. Takuya! É melhor você ter uma boa... Minha voz... Fome... Da minha garganta. Ixi... Takuya... Que que é isso, meu filho? A roupa dele estava encharcada de sangue. É como se... E ele estava segurando a faca de cozinha. Takuya... Vira ela em direção a mim. Cara... Eu disse pra você ficar escadas acima. Eu preciso que você saia daqui agora. Mas... Era tão... Era muito tarde. Agora eu posso ver... Que ele estava estirado na tábua de cortar. Um braço. Ô, Takuya... Que que você está fazendo, meu filho? Eu... Fico distante de Takuya. E... E... Em culo seco. A entara... A entara... A entara... Ixi... Perdi a dar palavra. A cozinha inteira. Estava com um cheiro metálico de sangue. É porque sangue tem ferro, né? Deve ser... Por causa disso. A sala... Que... Na verdade, você estava sempre limpando. Estava... Pintada... Com... Pedaços... De... E você já sabe do que, né? Eu tenho que cuidar que o YouTube é complicado. Meu Deus. Muitos são grandes. Estão dentro de mochilas. No chão. Que diabos é isso? O que você fez? Por favor, não... Não fique assim. Eu posso explicar tudo. Apenas me dê uma chance. Tá cuia. Pra cima de mim, cara. Você vai me explicar... Que você pegou pessoas... Que você estava cortando um braço na tábua de cortar. Pra fazer sobremesa. É... Sem palavras, né? Antes... Que você perdesse suas memórias... É... Você tinha um stalker. Lá vem a desculpinha. Ele era um mano nojento. Mas... É... Você era muito legal pra... Realmente fazer ele parar de fazer o que ele estava fazendo. Então... Eu decidi... Dar um passo em frente... E cuidar das coisas. Ô... Tacuia. Os dedos dele... Estavam... Fortes ao redor da... Faca. Enquanto... Como se ele estivesse falando as... Suas últimas palavras. Mas... Agora tá tudo bem. Eu arrumei pra você. Tacuia. Tem formas melhor de a gente se lidar com o stalker... Do que... Colocar ele na comida, sabe? Isso não é uma forma, vamos dizer assim. Certa, né? Não se pode fazer isso. Eu não posso acreditar o que eu tô escutando. Eu me sinto como se eu tivesse... Despertado... Algum... Em algum filme de terror. Mas... Isso realmente tá acontecendo. Meu doce e tão amável namorado... Está em pé na minha frente. Sorrindo... Num sorriso... Belo... Mas... Cheio de sangue... Nas suas bochechas. Você... Você... Tirou a vida de alguém? Essa aqui tá lerta também. Não! O stalker caiu da escada. E ele partiu ele. Foi isso. Eu... Eu tive... Você é algum tipo de psicopata? Ele ficou... Ele ficou bravo. Ele acha que não ia dar nada. Meu corpo... Todo... Começa a tremer. Eu sinto um calor... Que... Que é tão grande que eu não consigo me mover. Calor e frio. É os dois juntos. Tacuia... Tacuia... Os olhos de tacuia... Ficam... Mais escuros... Meu Deus... É agora... Não me chame disso. Isso machucou. Tudo que eu faço é por... Você... Ele ia falar, né? Você sabe disso. Eu... De uns passos pra trás... Ainda tremendo. Adrenalina... Corre nas minhas veias. E antes que eu se percebesse... Eu estava correndo... Em direção à porta da frente. Tudo que eu poderia... Pensar é em correr. Eu escutei... Passos... Atrás de mim. E eu fui em direção à porta. Antes de... Ser evitado ser pego. Então... Eu me arrependi... Instantamente. E corri para a direção... Da sala de estar... Onde tem uma saída. Mas... Foi de onde eu vim. Eu corri para o outro lado. Para a mesa de café. Esperando que eu pudesse... Criar uma distância entre eu e o Takuya. Careca. Ou... Carequinha. Vem aqui. Não pare! Nem outro passo em minha direção. Você pode me ouvir? Ele... Apenas não reage. Com o peso dele. Ele... Não precisou nem de dois passos para me alcançar. Eu... Desviei. E... Fui em direção ao corredor. Eu... Fui em direção da porta da frente. Mas minhas pernas não estavam correndo tão rápido como poderia. Mas... Um... Pensado braço... Segura... A minha mão. Onde você pensa? O que você está indo? Hã? Você olha... O rosto dele... E é aterrorizante. Ele... Segura... Você... Faz uma careta para ele... Enterrou. Mas ele apenas não deixa você sair. E você... Corre em direção às escadas. Onde é que eu vou ir? Pro banheiro... Pro quarto. Pro banheiro, pro quarto. Pro banheiro, pro quarto. Banheiro, pro quarto. O quarto não tem como sair pro banheiro. Pro banheiro. A parede tá caindo. Banheiro parece ser a melhor opção agora. Então, eu entro. E eu olho pro... O buraco imaginário que tava olhando pra mim. Exceto que agora está bem maior. Eu sabia que eu não estava sonhando. E... Eu escuto... O barulho das pisadas do Takuya. Que me faz voltar pros meus sentidos. Eu pego meu sacador de cabelo. E começo a bater ele contra a parede. De fora, eu escuto o Takuya abrindo a porta. Meu coração... Martela no meu peito. Minha boca... Está... Eu mordo os meus lábios. Depois de algum momento... Eu escuto... A sala do... Do quarto... Abrindo novamente. E... Os passos do Takuya... Estão ainda mais perto. Ah, ele foi pro quarto. Bobão. Ele está vindo em direção do quarto agora. Meu corpo todo... Fica... Paralisado. Eu não tranqueia. A porta. Não, carequinha. Você não mandou uma dessa. Eu corro em direção a... A porta. Mas onde que eu pudesse fazer qualquer coisa... A porta abre. Me empurrando pra trás. O Takuya entra. Olhando do outro lado da porta. O Takuya não me vê imediatamente. Sem hesitar. Eu me jogo em direção à parede. Não, eu jogo em direção dele. O secador que bate na cabeça dele. Eu já estou indo em direção às escadas. Nossa, passou o alé. Alguma coisa. Pega no meu calcanhar e eu caio. O grosso carpete não faz nada além de amortecer meu impacto quando eu bato no chão. Não faz nada, né? Pra amortecer. Então eu fui... Pá! O que? Eu olho ao redor. Careca. O Takuya está apenas alguns passos de distância. Os dedos dele estão segurando minha perna como se fossem dentes de um armadilha de urso. Ele olha pra mim como um cão ferido. Com olhos de cor de chocolate. Pedindo por... Por... Por perdão. Você me acertou. Olha o Takuya. Não processou o que está acontecendo ainda, não. O que é, gente? Com a força insana dele. Não iria demorar muito pra ele carregar escadas abaixo. Eu estava chutando e gritando. Ele me segurou. E... Segurou meus braços e pernas com a corda. Eu estava tentando chamar por ajuda. Pedindo pra ele... Por que ele estava fazendo tudo isso. E ela apenas... Cobriu minha boca. Eu deitei no chão. Olha um homem. Uma vez que eu chamava de namorado. Colocando vários objetos. De fora de uma caixa de papelão. Eu acho que é para... Para as vítimas, eu acho. Takuya. Para e olha pra mim. Desculpe. Se eu fui duro com você ali atrás. Apenas precisava ter certeza que você não fosse fugir. Eu penso que... A gente tem uma relação bem legal. Então a gente pode resolver todo esse mal entendido. Ele volta à sua tarefa. Fechando a caixa. Uma vez que ele terminou. Então ele anda de volta pra mim. Eu começo a imperventilar de medo. Ficar sem ar. Você deve estar furiosa agora. Mas eu posso ver isso nos seus olhos, sabe? Se a gente puder fazer pra voltar de volta. Como estavam as coisas nessa manhã. Mesmo com tudo perfeito, você sabe? Nós dois felizes. Ele estava certo. Mas como eu poderia ser doce com o homem? Com o homem depois de ver o que aconteceu agora. Esse pedaço de humano. Apenas foi e estragou tudo. Ele estava falando e enxergando a gente, né? Apenas quem sabe esse homem. Um desses sangues que está no carpete. O que aconteceu antes de eu chegar aqui? Porque eu não consigo lembrar. Mesmo com o corpo. Ele estava reunindo nossas vidas. Eu acho que a gente tem que manter. Até que não tiver nenhum pedaço mais dele. Me desculpe que você tem que ver isso. Mas eu estou tão chateado por alguém. Tão gentil e bonito por você. E bonito com você, né? Mas não se preocupe. Eu vou ter certeza que isso nunca vai acontecer novamente. Depois de tudo, você é meu... Minha cara metade, caraquinha. A pessoa que significa pra mim mais do que qualquer coisa. Amor, não tem nenhuma coisa nesse mundo que eu faria pra fazer você feliz. Ele se move mais próximo. Passando a mão nos meus cabelos. E com gentileza. Eu, cuidado. Ele tira a bola de papel da minha boca. Eu amo você tanto. Ele se inclina na minha direção pra eu me beijar. Eu não te reconheço mais. O quê? Ele dá um passo pra trás. Você não é meu namorado. Você é algum tipo de sequestrador doente. O que você tá dizendo? Por que você tá olhando pra mim dessa forma? Por que será, né, Takuya? Ixi. Ixi. Como você tá calmo, querida? Não me diga que o remédio dessa manhã apenas deixou de fazer efeito. Eu acho que tinha que ter uma dosagem maior. O rosto de Takuya vai pra algum reconhecível. Uma vez gentil, o sorriso dele é trocado por um sorriso bizarro. Você tá maluco, seu... Como é que eu xingue aqui, seu... Maluco. Você pode dizer essas coisas o quanto quiser, querida. Depois de tudo. É dessa forma que você continua falando comigo, certo? Bem, é verdade. Mas eu estava cheio de pensamentos agora. Eu tinha que pegar um pragmito da minha memória e tentar lembrar. Ixi, o que aconteceu? Na minha mente. Eu vejo um homem forte. Confortando os braços ao meu redor. Mas não é Takuya. Eu tava pensando nisso e resolvi não falar, cara. Eu acho que... Que o Stalk é ele e o original, o Takuya original, o Takuya principal, primordial, é o que tá sendo partido. As memórias emergem. Primeira vez que a gente se conheceu num pequeno café. Numa manhã fria, a última vez que a gente foi pra praia junto. Rindo, né? Quando a gente atravessava a areia com os braços estados. Lentamente, o rosto dele foca e eu posso lembrar como ele parecia. Especificamente, eu lembro que ele parecia com aquela pessoa que eu vi do outro lado do buraco, no banheiro. O rosto apodecido, coberto de várias bichinhas em cada ferida. Deus, tende. Original, tende, então. Bem, eu voltei de volta os meus sentidos. E minhas bochechas estavam quentes, mas de tristeza dessa vez. Takuya ainda olhava pra mim. Como você poderia, seu bastardo, você tirou ele de mim. Você arruinou minha vida. Ah, não seja boba. Ele era o que tava fazendo sua vida miserável. Eu ouvi isso. Além disso, uma vez que ele se foi, você foi feliz comigo. Eu sei que você não estava pensando muito bem agora, mas, no fundo, eu sabia que eu poderia ajudar você. Você tirou a vida do meu namorado. Não fale assim. Ele não merecia você. Você não lembra? O namorado que não trata você certo. Realmente não é um namorado. É apenas um... Uma pessoa sem valor. Você tirou a vida do Stange. Você até mesmo me enganou pensando que eu tinha perdido a memória. Bem, não foi exatamente. Eu tive que ter certeza que você não ia trazer esses detalhes aí, né? Então, eu comprei um remédio. Um remédio bem caro. Mas valeu a pena. Olhando você, romendo o que eu cozinhava, pensando em todos esses incríveis químicos na sua veia, me faz feliz só de pensar. Bem, então eu tava tão dopada que eu desmaiava de forma aleatória e você dizia que eu tava no trabalho. Bem, eu perdi um tempo com algo assim. Eu posso ver que você ainda tá triste, mas não se preocupe. Triste não. Pistola, mas não se preocupe. A gente pode voltar pras coisas do jeito que estavam. Você apenas precisa aceitar. Vai se lascar, seu... Seu babaca. Eu disse pra você não falar comigo assim. Eu comecei a pensar que a gente poderia... É... Você poderia... A gente poderia tirar uma soneca. Não se preocupe. Eu vou te segurar enquanto a gente estiver lá. Você... O maior alface dos seus dentes. Seu corpo todo está tremendo de roiva. Você vai se arrepender disso, seu maluco. A única coisa maluca aqui é o quanto eu te amo, querida. Você não se lembra do jantar? Onde eu perguntei se você me amava? Você respondeu aquela questão com a sua própria pergunta. Você perguntou se eu duvidava dos seus sentimentos? Você nunca me deu uma resposta. Então eu quero ouvir. Careca. Além de todos os mal entendidos. Você gosta de mim? Mentir para ele? Não. Cara. Não, cara. Putz. Mas... Ixi... Mas... Realmente... Ele não vai soltar. Porque ele vai falar que é mentira. Se eu falar não... Ele pode ficar com a pistola. Ixi... Ixi... Aí é difícil. Vamos de não. Não. Além de todo o terror. Ele me deu um olhar. Eu não amo você. Eu nunca amei. O homem que eu amei não está mais vivo. Ele se foi. E eu nunca serei sua. Pare de dizer sobre ele. Ele pega uma faca. A misa vai na nossa direção. Termina de raiva. Ele arranha o show na sua frente. Takuya a derrubou no chão. E... Ele está tentando pegar a lâmina. Já que a respiração dele se tornou irregular. Ele ficou nervoso. Aquele passado se foi. Eu empurrei ele 100 vezes. E... E eu separei ele em milhões de pedaços. Ele não é nada além de carne agora. Então você não irá. Ele grita chorando. No seu rosto. Eu chuto ele contra... Hã? I kick out again. Eu consigo sair da costa danificada. Sobre minhas pernas. E meu pé vai direto no rosto dele. Então a bico vai ficar esperta. Takuya vai para trás. Derrubando a faca. Eu mal posso pegar... Coisas entre os meus dedos. Mas rapidamente vou... Me libertar. Corto para me libertar. No canto do meu olho. Eu vejo o Takuya se levantando. Ele... Vai em direção da caixa. E então pega as chaves. E corre. Minhas mãos estão tremendo. Tanto que eu mal consigo pegar a chave na trancadura. Na fechadura. Foi a gente que pegou a chave. Não foi ele? Enquanto eu escuto o clique da porta. Eu me... Eu jogo... Hã? Eu jogo a porta aberta e corro para a rua. Eu tropecei várias vezes. Mas eu consegui continuar correndo. Eu estava assim... Ah, meu peito estava queimando. Quando eu vou para a vizinhança. As ruas são completamente vazias. E de repente. Alguma coisa segura o meu braço. Eu tento gritar. Mas tudo que sai é um som fraco. Careca é você? Eu conheço uma voz familiar. Quando eu me viro. Eu vejo um dos nossos vizinhos. Uma mulher alta. Com um cachorro do lado dela. Onde vocês têm estado, querido? Ninguém vê você há meses. Você se mudou alguma coisa? Recentemente eu vejo um homem jovem vindo e saindo como se... Não. Agora nós precisamos envolver. Ele está vindo. De repente. O cachorro começa a rosnar. O quê? O que está errado, garoto? E uma sombra aparece da escuridão. Sai de um na parede. Eu reconheço ele imediatamente. Ele está vindo na nossa direção. As luzes da rua deixam claro a lâmina da faca de cozinha. O que diabos está acontecendo com esse cara? Disse o vizinho. Eu estou muito assustado para dizer. E ainda mais... Não. Acendeu a luz ali. Ah, eu acho. Takuya, estuda nós dois com um olhar frio. Fique para trás. O meu cachorro não vai se arrepender. Vai fazer você se arrepender. Vem, carequinha. Vamos voltar para dentro. Ou eu posso pegar você aqui fora e vamos dizer assim que o resultado não vai ser muito bom. Eu não estou voltando com você, seu assassino. Eu avisei você, garoto. Tente qualquer brincadeira e não vai terminar bem com você. Nossa. Talvez ele não está bravo. Você realmente me odeia? Não odeia? Eu posso ver nos seus olhos. Não tem nenhuma gota de amor sobrando. Por que você não pode me amar? Eu fiz tudo o que você queria. Eu trabalhei tão forte por você. Como eu poderia amar alguém que destruiu minha vida. Apenas me trancou numa casinha de boneca. E ficou me drogando quase ao ponto de eu perder a minha vida. Eu queria construir uma vida melhor. Tudo o que eu poderia pensar. Desde a primeira vez que eu vi você. Eu vi você chorando num banco. Parecia assustada e tão sozinha. Toda... Cada lágrima que eu vi. Foi como um vidro quebrado. Que estava acertando meu coração. Eu sabia que eu poderia fazer você feliz. Então... Eu tirei você desse estresse. Dessa dor. Dessa solidão. E tudo o que eu sei, carequinha. Apenas pegue minha mão. Vamos voltar para casa. E a gente vai encontrar uma forma de arrumar tudo isso. Por favor. Eu... Está acabado o Takuya. Não tem jeito que a gente vai estar junto novamente. Takuya. Abra a boca dele para dizer. Mas... Uma sirene é escutada. Takuya. Os olhos do Takuya. Estão naquela direção. Então de volta para mim. Com um último pânico. Ele... Corre. Mas só acho que ele pode. O cachorro... A mulher corre atrás dele. E ele... Mal consegue... Fugir. Então a polícia chega. Ixi. Ixi. Tem sido quase um ano desde que todo esse acidente aconteceu. Eu me sinto estranho. Olhando de volta aqueles dias. Não vou ver o mais longe que eu poderia. E eu decidi começar novamente. Esses... Acidentes horríveis que eu passei. Eles são tudo passados agora. Mas eu nunca vou esquecer ele. Eu escutei que ele foi preso. Naquela época. Também, né? Isso... Não me confortou. Tanto que deveria. Mesmo se o... O... Taco irreal. Estiver trancado em algum lugar. Todas as memórias dele. Vão... Sempre... Me... Ir atrás de mim. Ele vai viver na minha mente. Pernamente. Sendo parte do meu ser. Alguns dias atrás. Eu recebi uma carta de e-mail. Não tinha nome. Não tinha endereço de retorno. Tudo que estava escrito era isso. A única coisa que meu coração deseja. É que você me perdoe. Carequinha. Pacuia. É muita azadinha. Final verdadeiro. Amor passado. Peguei o melhor final de primeira. Putz, cara. Meu amigo. O cara... Me mandou da cadeia, provavelmente, né? Ou ele escapou. Não deu pra entender, né? A putz foi preso, né? Pode ter sido solto. Se você no braço, eu estava solto, né? Não é putz. Ou. Aventura, aventura. Vamos aproveitar e fazer outro final. Vamos mentir pra ele quando perguntou. Será que a gente gosta? Takuya. Takuya, eu gosto de você. Takuya, eu gosto de você. Sério? Meu Deus, eu estou tão feliz de escutar isso. Entendeu o quanto assustado eu estava. Ainda a gente tem alguns problemas pra arrumar. Eu digo, você me acertou, querida. Isso foi errado. Você nunca deve me bater assim. Não me entendo errado, mas eu finalmente aceitei que a gente é um para o outro. Mas se você é machucar toda vez que você estiver chateada, isso não é bom. Bem, é isso. Eu sei que como a gente pode consertar isso. Pra consertar isso, é pra consertar você. Sem mais drogas. Sem mais cordas. Sem mais memórias voltando. A gente não precisa se preocupar mais sobre nada disso. Ele pega a faca de cozinha na mesa. Porque eu não vi isso mais cedo. É tão óbvio. Isso é tão perfeito. É isso. Agora pense. Quando a gente... Quando a gente se deita e faz algumas coisas, nossos corpos estão conectados. Mas, eventualmente, eles vão se separar. Mas, isso seria apenas, vamos dizer assim, atos afetivos dentre esses dois seres humanos com intuito de reprodução. Bem, mas tem apenas formas que nossos corpos e almas poderiam estar conectados pra sempre. O que você está dizendo? Estou dizendo que você precisa estar dentro de mim. Tipo, realmente dentro. Aqui. Se eu... Se eu jantar, literalmente. Com a carne. E irá se unificar a minha. Cada célula do seu corpo irá ser absorvida. Então, finalmente, a gente vai se tornar um. Mesmo você pensar isso, eu nunca iria me sentir tão feliz. Não, você não pode fazer isso. É, absolutamente perfeito. E você vai ser... Algo incrível ser parte de mim. Você vai ter todo o amor. Você sempre precisou. Não, se afaste, por favor. Eu estou em problema de tacuírio. Não. Meu Deus. A gente foi de bebes. De comes e de bebes, literalmente. Eu estou até feliz. Que eu deixei espaço pra sobremesa. Você não está? Meu Deus. Ah, pelo menos foi fácil. Pegar outro final, né? Oh, final verdadeiro. Amor canibal. O final foi melhor. Mas só pra ver, né? Como é que era? Eu acho que essa fotinha da 7, eu vou subir em YouTube, né? Mas é isso. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Comentar aqui embaixo. O jogo que você quer que eu jogue. E se você quer ajudar mais o canal ainda, torna-se membro. Porque aí o canal fica vivo. Tem vídeo 3 vezes por semana. E é isso. Então, é isso. Beijo. Fui. 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 Fui.